O Conselho do Plano Diretor foi empossado pelo prefeito de Pato Branco. A equipe é responsável por debater o plano para que a cidade cresça de maneira equilibrada, com definições voltadas às prioridades do município e das destinações de uso de seu território. É o Conselho do ACOPLAN, que é o Conselho de Planejamento do município de Pato Branco. Então, esse conselho reúne dezenas de pessoas da sociedade civil. O Plano Diretor trata-se do documento base de orientação da política de desenvolvimento do município. Por isso, precisa ser muito bem elaborado. O Plano Diretor é aprovado em um determinado momento e tem prazo de 10 anos de validade. Então, durante esses 10 anos de validade, pode surgir algumas situações em que o plano não está contemplando. Então, a gente leva a discussão pelo COPLAN, até porque é necessário algumas atualizações no decorrer desse tempo. E aí, o COPLAN, que é um conselho consultivo e deliberativo. Então, ele vai dar o parecer a favor ou o contrário de determinadas situações. O documento tem centenas de páginas. Sua revisão já foi iniciada, porém, foi paralisada em função da pandemia. O secretário de Planejamento Urbano, Gilmar Tumeleiro, disse que o trabalho já está sendo retomado a partir do que já foi feito anteriormente. O Ministério Público aconselhou que a gente retome as audiências públicas no formato híbrido. Então, algumas pessoas no formato presencial, mas que também as outras pessoas no formato online pudessem estar participando também desse debate. Porém, quando nós retomamos o plano, a gente avaliou que a nossa equipe interna não teria condições de finalizar esse plano, até porque a gente definiu 12 meses para fazer o plano. Então, nesse momento, o plano está... A formação da equipe que vai finalizar o plano diretor está no momento de licitação para escolher a empresa, definir a empresa que vai finalizar o plano. Mas, deixa bem claro aqui que o plano diretor não começou do zero novamente. Existe o plano vigente de 2008 e a gente está dando a sequência naquilo que a Secretaria de Planejamento Urbano deixou até o final do ano de 2020. Agora são as audiências públicas da segunda etapa da revisão e atualização do plano diretor. Vão ser feitas novas audiências públicas que é, vamos pensar assim, da segunda etapa do plano diretor. As primeiras audiências públicas foram para levantar essas informações, para gerar um diagnóstico e a partir do diagnóstico agora vai ter as diretrizes de melhorias do plano diretor e aí a gente vai abrir a comunidade para ver o que a comunidade está entendendo com relação a isso, se é plausível. Muito alinhado com aquilo que a gente quer no município, que é o crescimento, que é o desenvolvimento em todas as esferas, não é somente na esfera de ampliação do perímetro urbano com relação a novos loteamentos, mas na infraestrutura urbana, no processo de mobilidade. O secretário acredita que devem ser retomadas essas audiências nos próximos meses. Depende um pouquinho da equipe que vai assumir pós-licitação. Então a gente já tem os cronogramas prontos, tem todo o material já para essa equipe estudar e aí já começaram as audiências públicas das definições de diretrizes do plano diretor.